Joga a mão pra cima e... Ela vai brincar com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passa na sua Todo mundo grita no meio da rua Pode ser tudo, pode ser tudo Ela sai com todo mundo Pode ser tudo, pode ser tudo Ela sai com todo mundo Ela sai com todo mundo Ela sai com todo mundo